Eu me chamo Tatiana, tenho 24 anos, moradora da cidade estrutural. No momento eu moro com o meu companheiro, o Lucas. A gente tem uma filhinha que é a Moana. É recém-nascida tem três meses, nasceu prematura. A gente passou por um momento difícil no hospital. Isso mexeu com toda a minha estrutura. Física, mental, econômica, sim, muito. Ainda está mexendo nas coisas que eu preciso comprar para ela, no leite, que é super caro. Todas essas fórmulas que precisam complementar os remédios dela, que não são tão baratos e não são poucos também. No momento eu estou fazendo um bico, mas eu não trabalho oito horas. Eu trabalho três horas por dia. O que isso dá? Nada. A mãe do Lucas é a única que tem uma renda fixa aqui em casa, mas ela tem que pagar todas as contas da casa. O Lucas, no momento, não está trabalhando. A gente foi tentando antes da pandemia e agora, na pandemia, então, ele não conseguiu mesmo. Dentro dessa dificuldade financeira, conta-se a ir no hospital com ela, voltar. Não estou sendo acompanhada aqui no posto da cidade estrutural, porque, por causa do coronavírus mesmo, não está tendo atendimento, não consegui me consultar depois de tudo isso. E aí, meu medo é esse, de voltar com o vírus. Então, quando eu estou na rua, eu penso como se eu estivesse no meio de uma guerra, sabe? E eu já vou toda equipada, porque para mim não voltar, trazendo prejudicações para dentro de casa. A gente contrai, traz para a nossa massa aqui dentro da periferia. A gente não tem condições nem de pagar um plano de saúde. A pobreza existe. Pessoas passando fome existem. Pessoas que não têm nada, não têm nem casa, existem. Não é um problema só da periferia. É um problema de todo mundo. Então, a cada ajudinha, a cada estender de mão, sabe? Estender de mão não, né? A cada máscara que você doa, porque agora a gente não está podendo nem cumprimentar a mão, você já evita que uma família fique contaminada. Um arroz doado, você evita que uma família passe fome hoje. Música Música